Bom dia, igreja. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de aproveitar o embalo que a gente vem. Boa parte da igreja vem da viagem missionária, os corações aquecidos, para tratar de um assunto extremamente relevante para toda a igreja. Enquanto nós adorávamos aqui o Senhor, eu lembrava de uma frase do John Piper, citada no livro Evangelização e Missões, que ele diz que onde não há adoração, há missão. Onde não há adoração, há missão. Nós estamos aqui adorando o nosso Deus, e que maravilha, maravilhoso demais, é poder vir à casa do Senhor, entendendo que viemos para prestar culto a Ele, nossa vida deve ser um culto a Ele, nós temos esse grande privilégio. Mas onde não há adoração, há missão. E neste mundo falta adoração. Ou seja, precisamos cumprir a missão. É verdade? E pensando nisso, no embalo da viagem missionária, querendo, quem sabe, transmitir um pouquinho dessa alegria, desse privilégio com a igreja, para que toda a igreja, sim, viva, peço que os irmãos abram as escrituras em Mateus 28. Mateus 28. Leremos um texto bastante conhecido. Do verso 18 ao verso 20. Mateus 28. Verso 18 ao verso 20. Aqueles que acharem, podem se colocar de pé. Leremos a palavra do Senhor. Vamos ler todos numa só voz? Todos acharam? Leamos a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome, Pai. Porque Cristo deu a Sua própria vida por nós, Pai. Por isso estamos aqui. Deus, como é bom, Pai, adorar ao Senhor. Como é bom, Pai, cultuá-Lo, Deus. Como é bom vir à Tua casa e poder, Deus, expressar o sentimento que temos no nosso coração pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos alcançou, Pai. O Senhor se revelou a nós e hoje podemos adorá-Lo, Pai. Quão bom é, Deus. Que maravilhoso é, Pai. Deus, o meu clamor neste momento, Pai, é que o Senhor fale aos nossos corações. Deus, por favor, Pai, permita-me, Deus, transmitir a palavra do Senhor da forma que o Senhor falou comigo e fala nesse texto, Pai. Precisamos do Senhor, Pai, para que a palavra reverbere em nossos corações e transforme as nossas vidas, Pai. Ser conosco, Pai, clamamos, pedimos pela Tua misericórdia, pela Tua graça no nosso meio, Pai. Acompanha-nos, Pai, neste culto. Abre os nossos corações, Deus, e aqueça os nossos corações para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Deus, clamamos pela presença do Santo Espírito do Senhor, pois sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. É a nossa oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, quem aqui já assistiu o filme Titanic? Levanta a mão. Titanic, filme bem conhecido. Grande parte da igreja já viu o filme Titanic. Vocês lembram, no filme Titanic, ele é um filme muito marcante. Eu acho que a grande maioria lembra de muitas cenas que ocorreram no filme, porque é um filme extremamente marcante. Tem uma cena que talvez seja a mais marcante do filme, e creio que já esteja passando na cabeça de muitos, é a hora que o ator principal leva a sua amada para a ponta do barco, para o navio, lá para a ponta do navio, abre os braços com ela e sente o vento junto com a sua amada ali naquele momento. É um momento magistral que fica marcado no filme, fica marcado nas mentes, e eu duvido quem aqui já andou de navio e não quis repetir aquela cena. É verdade? Todo mundo que dá uma volta de navio, mesmo em barco, eu nunca andei de navio. Certa vez eu num barquinho, nem vento tinha direito, barco devagarzinho, e eu com vontade de ir lá na ponta do barco, sentir o vento. Por quê? Porque aquela cena fica marcada. Não é verdade? Mas há outras cenas marcantes no filme também. E uma outra cena muito marcante, não sei se os irmãos vão lembrar, devem lembrar, os que assistiram o filme, é a hora que eles estão ali naquela água gelada, os dois atores novamente, os dois principais do filme, que tem a trama romântica, e eles estão em destroços do barco, e ele está na água e ela fora da água, a mulher fora da água. E aí ele começa a sofrer de potermir, até morrer, mas antes de morrer ele diz coisas bonitas para ela, e diz eu te amo. E aquela cena fica marcada. Tanto é que, no próprio filme, a mulher já mais velha relembrando, e ela lembra dessa cena, e ela chora. Ele diz eu te amo. E é interessante essa cena que também fica marcada nas nossas mentes, porque, de fato, é marcante mesmo, porque são as últimas palavras dele antes de morrer. E se a gente pensar, usei Titanic aqui como exemplo, mas em vários, em vários filmes, nós temos essa cena. Talvez uma mulher amada vai para longe, vai para longe do seu amado e ela sempre pronuncia últimas palavras e ficam marcadas aquelas últimas palavras. Ou, ao contrário, ou antes de alguém morrer sempre tem aquelas últimas palavras, o último suspiro, que também fica marcado. Na verdade, de fato, as últimas palavras são marcantes. E aqui, meus irmãos, nesse texto, nós temos as últimas palavras do Senhor Jesus aqui na Terra, para os seus discípulos. Palavras que se estendem a nós todos. Palavras extremamente marcantes, extremamente impactantes, essas palavras do Senhor Jesus. E eu peço permissão dos irmãos para que eu tente expressar ainda mais a expressão, a importância dessas palavras. Vamos tentar entender um pouco mais. Imaginem só vocês, discípulos do Senhor Jesus. Imagina quando o Senhor Jesus resolve chamar doze para caminhar com ele. E várias outras pessoas também acompanham o Senhor Jesus e seguem o Senhor Jesus, ouvem os ensinamentos do Senhor Jesus, o Senhor Jesus dizendo que era o Messias, o próprio Deus, e dá vários ensinamentos para essas pessoas. Imaginem só vocês poderem ouvir da boca do próprio Jesus encarnado os ensinamentos dele. que atenção nós daríamos, que privilégio seria. Nós podemos, essa é a verdade, nós temos o privilégio porque temos as Escrituras Sagradas. Mas imagine só andar com o Senhor Jesus, olhar no olho do Senhor Jesus, os discípulos tiveram esse privilégio. Creio eu, cada um de nós tivéssemos esse privilégio, cada momento que pudéssemos sentar com o Senhor Jesus, nós pararíamos tudo e voltaríamos toda a atenção para os ensinamentos do Senhor Jesus. Então, eles caminham três anos ali com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus ensinando eles, fazendo milagres, prodígios, e ele vendo aquelas maravilhas, que bom seria e que bom foi para os discípulos. Mas acontece o seguinte, o Senhor Jesus é entregue. E quando ele se entrega na cruz do Calvário, os discípulos entram em desespero. o Senhor Jesus dá a sua vida e aqueles discípulos ainda não haviam entendido de fato quem era o Senhor Jesus. Eles tinham em mente que o Senhor Jesus era um Messias político que traria um reino de paz para o povo de Israel, para o povo judeu e eles reinariam sobre essa terra e teriam paz para todos sempre. Essa era a ideia que tinham na cabeça os discípulos naquele momento. Por isso que quando o Senhor Jesus dá a sua vida e morre, eles entram em desespero. Eles ficam extremamente abalados. Quem não se lembra do Senhor Jesus no caminho de Emmaus com dois discípulos depois de ressurreto e eles expressando a tristeza do coração deles porque o salvador do povo judeu havia padecido. Na verdade, esse era o sentimento de todos os discípulos. Agora imaginem só se eles já prestavam atenção não entendendo de fato quem era o Senhor Jesus ainda nas palavras do Senhor Jesus. Imagina depois. As escrituras nos dizem que o Senhor Jesus depois que ressuscitou o terceiro dia ainda ficou quarenta dias aparecendo e desaparecendo em meio aos discípulos. Imaginem agora, meus irmãos, quando o Senhor ressurge dos mortos, quando o Senhor está ressurreto, glorificado e Ele aparece para os discípulos. Imaginem agora a atenção que esses discípulos deram para os ensinamentos do Senhor Jesus. Se já era algo maravilhoso antes, imagina agora depois de ressurreto. Eles entendem agora, eles começam a compreender de fato quem é o Senhor Jesus. Imagina a exultação no coração, a alegria sabendo que o Senhor Jesus é o Messias e que esse reino que Ele promete está além do tangível, do palpável. É algo celestial, é algo eterno, é algo que transcende o que nós podemos ver aqui nessa terra e eles começam a entender isso e eles muito se alegram com o Senhor Jesus. Se antes eles prestavam atenção, imaginem agora nas palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus se encontra com os discípulos várias outras vezes. São 40 dias até que Ele se encontra pela última vez e é o texto que nós lemos. Agora pensem um pouco no filme que eu falei. As últimas palavras não são marcantes? Essas são as últimas palavras do Senhor Jesus para a sua igreja. Ele nos dá essa palavra através dos seus discípulos. Ele dá para os discípulos e é a última vez que Ele fala aos seus discípulos antes de ser assunto aos céus. Que marcante é essas palavras do Senhor. E elas são muito marcantes ainda mais porque aqui Ele nos dá e fala da missão da igreja. Esse é o tema da nossa mensagem. A missão da igreja. E eu peço que os irmãos olhem para o texto porque em primeiro lugar a missão da igreja o que o texto nos mostra é que ela é feita na autoridade de Cristo. Peço que os irmãos leiam por favor o verso 18 todo. Um, dois, três podem ler. Amém. Olha só que maravilha meus irmãos. Quando o Senhor nos dá a missão Ele diz algo extremamente importante antes de falar de fato o que é a missão. E as palavras do Senhor Jesus aqui são as seguintes. É a seguinte. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essas são as palavras que o Senhor Jesus diz antes de dar a missão de fato. Mas elas são extremamente importantes. Por que é extremamente importante esse pronunciamento do Senhor Jesus? A nossa missão ela não é dada na autoridade do presidente do Brasil Michel Tempo. Não é dada por Donald Trump. Não é ele que nos dá essa missão. essa missão não nos é dada pela rainha da Inglaterra. Essa missão nos é dada pelo Deus de toda glória. O Senhor Jesus Cristo é Deus e é ele na sua autoridade. E ele diz aqui que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, ele tem autoridade sobre principados, potestades, nos reinos celestiais ele é a autoridade máxima. Aqui sobre a criação, sobre toda a terra, ele é a autoridade máxima. e é ele que nos dá essa missão. É na autoridade dele, meus irmãos. Eu fico pensando, faço parte do Ministério de Evangelização e quando nós tentamos convocar a igreja para alguns trabalhos, a gente fala, pastor, vai lá e chama a igreja para o trabalho. Talvez porque se um evangelista chegar ali na frente e chamar a igreja talvez não seja tão impactante. Então, pastor, chama lá a igreja. Se o Senhor chamar, talvez impacte mais os irmãos. Querendo ou não, meus irmãos, eu quero que cada um olhe para o seu coração nesse momento. Dependendo de quem vem aqui dar uma notícia, de quem vem aqui fazer uma convocação, a gente é mais despertado. Não é verdade? Se a gente chama um missionário como o Carlos, por exemplo, o cara trabalha com missões. Então, vamos fazer missões que sejam mais impactantes. Talvez se vier o Ronaldo Lidori aqui, hoje nós iríamos aqui para a pista central do Guará. Só que vai ter reunião dos professores da escola dominical e não teremos a nossa evangelização. E nós vivemos chamando toda a igreja. Agora, imaginem só se vier o Ronaldo Lidori aqui. O cara que é um nome extremamente renomado em missões no nosso meio. Um homem que tem abençoado muitas vidas e tem sido usado por Deus. Se ele vem aqui e convoca a igreja e chama para irmos juntos ali para a pista central, creio eu que nosso número de pessoas dobraria pelo menos em dez vezes. Por quê? Porque ele tem autoridade. Ele trabalha com missões, ele faz coisas que o Senhor tem usado grandemente. Então, se ele vem aqui e chama talvez muitas pessoas peguem a ideia, guardem no coração e vamos juntos. Imagina se o Augusto Nicodemos fala vamos para Rubiatá. Rapaz, haja ônibus para levar a igreja. Augusto Nicodemos, eu vou para essa viagem, estou organizando essa viagem, vamos para a viagem missionária lá em Morragudo. Acho que ia ter mais gente daqui do que de Morragudo. Lá tem três mil habitantes, eu acho que seríamos o dobro de pessoas. Lotaríamos, montaríamos caravana. Por quê? Porque é alguém grandemente usado para o Senhor e tem a autoridade dada pelo próprio Deus, o Senhor tem o abençoado. E isso, querendo ou não, é até normal. Mas eu queria dizer o seguinte para os irmãos, o Senhor nos deu uma missão e essa missão é para toda a igreja. Não é o pastor Roster que nos deu essa missão, não é o doutor Augusto Nicodemos, não foi John Piper, não foi Charles Spurgeon, não foi nem mesmo o apóstolo Paulo, foi o Deus de toda glória. O Deus Todo-Poderoso nos deu uma missão. É na autoridade dele que nós devemos cumprir a missão. Às vezes pode ser o pé rapado aqui do seminarista, chamando a igreja, mas é na autoridade do Senhor, é o Senhor que nos chama. Está nas Escrituras essa convocação para toda a igreja. e Ele nos dá uma missão muito clara. Quando eu olho para as Escrituras, meus irmãos, eu vejo as maravilhas do Senhor. Quando eu penso na grandeza desse Deus, cada vez que eu abro as páginas das Escrituras, toda manhã que eu posso fazer minha devocional, durante o dia que eu posso abrir as Escrituras e ler as Escrituras, eu vou vendo a grandeza desse Deus. eu não paro de me impressionar vendo a grandeza desse Deus nas Escrituras. E é esse Deus que nos chama para uma missão. É Ele que nos comissionou. Parem para pensar nos vários atributos que as Escrituras nos mostram. De Deus. Deus é eterno. Deus é perfeito. Deus é autoexistente. Deus é independente. Ele é criador. Parem para pensar na criação um pouquinho. Eu gosto sempre de chamar a atenção dos irmãos para a criação. Quando eu olho para vocês, vocês olham para mim. Nós somos criaturas do Senhor. Parem para pensar na perfeição que é a criação. Sabe quem criou? Foi esse Deus maravilhoso. Parem para pensar como funciona toda a criação. Por que o dia tem 24 horas? A gente pensa no movimento de rotação da Terra que é perfeito e dia após dia ele se cumpre perfeitamente. as órbitas dos planetas sem perder o controle elas acontecem. Movimento de translação da Terra por isso que se completa um ano e todo ano é perfeito. Um ano, outro ano e se segue já vão aí tantos e tantos anos e as coisas acontecendo perfeito. Por que? Porque há um Deus criador, um Deus perfeito. Eu olho para o texto de Isaías 40 que o profeta fala da majestade do Senhor e vejo um Deus que o profeta tentando descrever a grandeza de Deus ele diz que ele mede os oceanos com a concha de suas mãos fala que as nações são como poeira diante do Senhor esse é o nosso grande Deus criador que nos comissiona é um Deus que é onipresente onipotente onisciente sabe de todas as coisas esse é o Deus todo poderoso meus irmãos soberano imaginem só ele é soberano governa sobre tudo sobre todos sabe de todas as coisas determina todas as coisas nada foge do seu controle imaginem só ele é perfeito a vontade dele é boa perfeita é agradável e vai se cumprir seria uma ignorância não ouvir a voz desse grande Deus que nos manda fazer algo ele nos dá uma missão esse é o Deus todo poderoso que nos dá uma missão olhe para Romanos 11 36 o apóstolo Paulo diz porque dele por meio dele e para ele são todas as coisas a ele pôs a glória eternamente amém porque dele por meio dele e para ele são todas as coisas esse é o que te comissiona quando eu falo que esse é o que te comissiona eu estou falando para todos que estão sentados essa não é missão dada para o pastor somente não é somente para o evangelista é para todos é para toda a igreja é uma missão que se estende a toda a igreja do Senhor Jesus e é interessante meus irmãos que aquele que nos comissionou ele deu a sua própria vida por nós quando entendemos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário ah que maravilha é cumprir a missão do Senhor quando entendemos que ele venceu a morte os discípulos entenderam isso depois ainda não haviam entendido e se entristeceram mas quando entenderam que o Senhor poderia vencer a morte e venceu a morte que alegria foi ele venceu a morte e nos promete que aqueles que creem também terão vida eterna habitarão com ele no lar celestial para todos sempre é esse que nos comissiona nem a morte pode detê-lo nem a morte pode deter o Senhor é aquele que diz que voltará em glória e nós veremos a glória do Senhor não sei como será ver a glória do Senhor não sei se aguentarei eu vivo repetindo isso aqui não sei se ficarei de pé ao ver a glória do Senhor mas ele voltará em glória nós veremos a glória do Senhor como ela de fato é um dia ele voltará ele que nos comissiona ele é aquele que as escrituras nos dizem lá em Apocalipse que todo joelho se dobrará diante dele toda língua confessará que ele é o Senhor ele te comissionou meu irmão o que nós estamos fazendo com a comissão que o Senhor nos deu será que estamos cumprindo como igreja do Senhor e é interessante que vai fazer sentido quando entendemos a autoridade que foi dada no céu e na terra a ele vai fazer sentido a conjunção do verso 19 peço que os irmãos olhem rapidamente e de portanto nós temos uma conjunção conclusiva ou seja o que ele quer dizer aqui porque eu tenho toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra façam a missão vocês vão fazer a missão porque quem está dando essa missão tem toda a autoridade é o Deus todo poderoso essa conjunção é extremamente importante porque o fundamento da missão foi dado e esse primeiro ponto da autoridade do Senhor nos mostra o fundamento da missão a missão é importante e ela é cumprida muito mais por causa do seu comissionador do que dos seus comissionados nós somos pequenos mas o Deus todo poderoso é quem nos comissionou isso é maravilhoso quando entendemos isso nós temos ousadia ousadia para pregar o evangelho trepidez na pregação nós temos alegria e temos vontade de ir fazer a missão nós não conseguiremos parar de fazer a missão viveremos para cumprir a missão que o Senhor nos deu somente quando entendemos quem nos comissionou os apóstolos entenderam isso e após terem entendido vocês veem apóstolo João e apóstolo Pedro sendo presos e depois de açoitados eles se alegram porque vem as bem-aventuranças do Senhor se cumprindo na vida deles eles sendo perseguidos isso é ousadia porque eles entenderam quem os comissionou a pergunta que eu faço é a seguinte você conhece verdadeiramente aquele que comissionou a igreja aquele que te comissionou se você não tem cumprido a missão será que falta o conhecimento do Senhor conheçamos o Senhor meus irmãos se entendermos quem de fato é o Senhor ousaremos na missão esse é o fundamento da missão aquele que tem toda a autoridade mas além de a missão ela ser feita na autoridade de Cristo em segundo lugar o que nós vemos no texto é que a missão da igreja é fazer discípulos peço que os irmãos leiam o verso 19 e a primeira parte do verso 20 até a palavra ordenado 1, 2, 3 podem ler amém muitas pessoas olham para esse texto e nós acabamos vendo um equívoco até mesmo na exposição desse texto principalmente em agências missionárias ou congressos missionários as pessoas sempre falam do id do Senhor Jesus vamos cumprir o id do Senhor Jesus e acabam atribuindo esse texto para incentivar pessoas para irem e pregarem o evangelho fora e acham que essa é a ênfase do texto mas a grande verdade é que essa não é a ênfase não é o ir que é a ênfase do texto não é sair de onde você está inserido não é sair da sua cidade para pregar o evangelho a grande verdade é que o id aqui é um participio quando olhamos para o texto no original esse id é um participio para que entendamos melhor se fôssemos traduzir ao pé da letra em português nós traduziríamos como tendo ido não id não como um imperativo no português acaba dando a ideia de um imperativo mas a verdade é que é um participio então seria tendo ido e o participio no grego ele se acomoda se adequa ao verbo principal e o verbo principal aqui no texto que nós lemos é fazer discípulos este é o verbo principal então se fôssemos para falar desse texto como a ideia principal dele seria cumpramos o fazer discípulos do senhor Jesus é o que temos que fazer é muito interessante quando olhamos e o imperativo no texto é o fazer discípulos nesse texto de Mateus nós vemos esse fazer discípulos a palavra no grego é mateteu que significa ensinar instruir é isso que o senhor Jesus nos manda a missão dele para a sua igreja ensinar instruir é o que devemos fazer percebam que no verso 20 ele diz o seguinte ensinando-os a guardar tudo que os tem ordenado a palavra ensinando é didásco então a ideia é ensinar explicar expor é o que o senhor está nos dizendo sabe como é que a gente cumpre a missão ensinando instruindo expondo as escrituras no texto correlato lá em Marcos 16,16 o evangelista Marcos usa um outro verbo que é pregai o evangelho a toda criatura esse mesmo texto correlato ele fala ao invés de fazer discípulos pregai o evangelho a toda criatura e a ideia é a mesma pregai é quer isso a palavra que Marcos usa e ela quer dizer pregar proclamar anunciar cantávamos agorinha na hora dos cânticos que nós devemos proclamar a todas as nações a mensagem do senhor e exatamente essa missão da igreja nós devemos proclamar ensinar quando olhamos para o ministério do senhor jesus sendo relatado nos evangelhos várias e várias vezes essas palavras são repetidas que o senhor ensinava que o senhor instruía que o senhor proclamava as boas novas ele sentava com multidões e ensinava o evangelho esse era o ministério do senhor jesus nós devemos seguir o nosso senhor jesus e ele nos comissiona a fazer o que ele fez anunciar o evangelho e prestem atenção meus irmãos é o evangelho nós não precisamos de mais nada é anunciar a palavra do senhor é abrir as escrituras e expor as escrituras nós não precisamos inventar pirotecnia inventar colocar aqui na igreja jogos de luz pra chamar atenção e trazer pessoas pra dentro desse tempo a única coisa que precisamos fazer é pregar a palavra essa é a missão que o senhor nos dá precisamos conhecer a palavra e pregar a palavra precisamos perscrutar as escrituras e expor as escrituras essa é a missão da igreja não podemos deixar de cumprir essa missão é interessante que a fé verdadeira segundo as escrituras é doutrina mais obediência você junta essas duas coisas você tem uma fé verdadeira então nós aprendemos das escrituras a doutrina é extremamente importante mas tem que haver prática tem que haver obediência de tudo que aprendemos e aí sim estaremos cumprindo de fato a missão do senhor e nós ensinamos pra que outros também entendam e pratiquem o que o senhor nos ensina essa é a missão meus irmãos essa de fato é claramente no texto e nas escrituras a missão do senhor pra sua igreja o ministério de jesus como eu já disse era pregação e ensino quando olhamos pro apóstolo paulo em romanos ele diz algo interessante que todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo as irmãs quando foram dar o testemunho recitaram esse texto aqui pra gente e esse texto é maravilhoso de fato todos aqueles que invocarem o nome do senhor serão salvos que maravilha mas a pergunta que o apóstolo paulo faz uma delas é como crerão do que nada ouviram do que não ouviram e como ouvirão se não há quem pree o senhor nos comissionou pra que os seus eleitos sejam salvos e pra que isso aconteça precisamos pregar a sua palavra o mesmo apóstolo paulo em romanos 1017 ele diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de cristo precisamos anunciar o evangelho e aí a fé vai ser gerada nos corações aí quando o espírito santo agir e ele age por meio da palavra é o meio ordinário que ele usa pessoas vão crer pessoas vão se converter e a igreja vai avançando e a igreja vai crescendo e a gente vai cumprindo o objetivo para o qual o senhor nos chamou lá em primeira corintios o mesmo apóstolo paulo no capítulo 1 verso 21 diz aprove a deus salvar os que creem pela loucura da pregação preguemos a palavra não deixemos de anunciar a palavra é lógico que pra isso precisamos conhecer a palavra chama até a atenção dos irmãos vocês tem conhecido tem buscado conhecer cada vez mais o evangelho do senhor tem se dedicado em ler as escrituras em ter momentos de intimidade com o senhor pra proclamar o seu evangelho se não que o façamos a partir de hoje porque assim cumpriremos essa missão que o senhor nos deu e tem algo ainda que chama a atenção nesse trecho olhem para as escrituras aí os irmãos que ele diz o seguinte que nós e de portanto fazer discípulos de todas as as nações esse esse essa parte do texto ela é extremamente importante também pra gente meus irmãos porque quando ele fala que nós devemos fazer discípulos de todas as nações imaginem o contexto em que estavam inseridos os discípulos naquele momento eles achavam que a salvação era apenas para os judeus e eles criam que somente os judeus alcançariam salvação eles achavam que era impossível gentil crer gentil não cria no senhor gentil já estava condenado essa era a ideia deles mas o que o senhor jesus disse anunciai fazei discípulos de todas as nações então era para judeus e para gentios quem eram gentios todos aqueles que não eram judeus e aqui um paradigma é quebrado tanto é fato que o apóstolo pedro só vai entender isso grande líder entre os apóstolos quando ele tem uma visão em oração ao senhor onde desce um lençol branco com carnes de animais com comidas e o senhor jesus fala o senhor deus fala pra ele nessa visão mata e come mata e come ele se nega pois ele diz nunca entrou algo impuro na minha boca nunca se contaminou ele diz mas o senhor está mostrando algo para ele e logo depois disso manda a casa de cornélio ele prega pra cornélio e pra sua família e pros seus amigos e o que acontece o espírito santo desce sobre a casa de cornélio e é interessante que o texto fala que pedro não estava sozinho ele estava com outros judeus que o acompanhavam e a bíblia fala lá em atos que eles ficaram atônitos por que meus irmãos que eles ficaram atônitos eles não tinham ideia eles não entendiam ainda que o evangelho era pra todas as nações a partir dali eles passam a entender quando Paulo está em Antioquia chamado por Barnabé eles são mandados pras missões pra pregar pros gentios e a partir dali o evangelho começa a se expandir de forma maravilhosa por que? porque o evangelho é pra todas as nações e o que a gente tira de aplicação pra nossa vida dessa realidade? o evangelho é pra todos não faça distinção de pessoas nós devemos fazer discípulos de todas as nações seja pobre seja rico seja seu chefe ateu lá no seu trabalho o que você tem que fazer? pregue o evangelho pra ele talvez você fique atônito assim como esses discípulos que estavam com Pedro ficaram pregue pra todos pregue pro mendigo na esquina pra aquele que vigia carro pro frentista do posto de gasolina pro seu vizinho que não suporta crente pregue pra todos porque o evangelho é pra todas as nações o evangelho é pra todos não tenham medo de anunciar o evangelho aqui é cumprida aquela promessa que o senhor deu a Abraão lá em Gênesis 12 verso 3 abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra de fato aqueles que creem no senhor sejam judeus sejam gentios sejam ricos pobres pretos brancos todos aqueles que creem são filhos de Abraão e neles serão benditos então preguem meus irmãos me lembro aqui de uma experiência compartilho rapidamente com os irmãos no Natal de 2014 tinha acabado de começar a namorar com a Bela eu falei Bela esse Natal vai ser diferente seu Natal vai ser diferente vamos pro Natal na rodoviária convidaram a gente era um pessoal meio meio doido mas convidou a gente eu falei vamos pra esse Natal na rodoviária e fomos pra esse Natal na rodoviária passar um Natal diferente pregando o evangelho lá pra pessoas na rodoviária e aí eu me lembro de uma experiência que me marcou tinha um rapaz sentado num banco e ninguém se aproximava dele as pessoas que estavam ali creio eu que até estavam confundindo pregação do evangelho com ação social achavam que dando alimento e roupa estavam pregando mas não é isso pregar o evangelho é expor de fato o evangelho e aí eu sentei do lado daquele homem e ele não me olhava e não falava comigo só eu falava e aí eu perguntei o nome dele e não falou e eu fui conversando eu falei tá me escutando tá bom se não levantar eu vou continuar falando e fui falando das escrituras tentando conhecer ele e aí colocava as escrituras de novo e ele não falava comigo até que eu peguei no ombro dele falei vou orar posso? ele também não falou que não ele não falou nada mas não falou não falei vou orar com esse homem botei a mão no ombro dele abaixei minha cabeça e comecei a orar e aí quando eu terminei de orar aquele homem estava extremamente suado transpirando brilhando e eu falei meu Deus o que aconteceu e aí ele começou a me olhar e ele foi e se apresentou e falou meu nome é Lucas e eu estava nesse exato momento alucinado porque eu acabei de cheirar cocaína mas passou ele falou isso pra mim eu fiquei meio atônito assim como os discípulos e aí deu pra falar mais e mais do evangelho pra ele e foi maravilhoso porque que eu estou contando essa experiência porque a gente não sabe quem o senhor vai tocar o coração a gente não sabe o que o senhor vai fazer mas ele pode fazer nós não devemos fazer distinção é pra todas as nações devemos pregar o evangelho pra todos e eu lembro que no ano novo eu fui pra Rubiatabo foi quando eu conheci o avô da Bela e estou lá e me ligam aqui da igreja Luciano tem um rapaz aqui eu falei como é que é o nome dele está aqui na igreja atrás de você como é que é o nome dele é Lucas era o rapaz eu havia pregado lá na rodoviária e o senhor tocou o coração dele morador de rua ele era um pouco diferente porque ele até estava bem vestido o negócio dele era as drogas e ele apareceu aqui na igreja eu não tive mais contato com esse homem porque ele não tem telefone mas ele estava aqui no domingo não sei o que aconteceu com a vida dele mas o senhor faz grandes coisas e nós não devemos fazer distinção o evangelho é pra todos se o senhor nos mandou pregar e pregar pra todos preguemos se você olhar pro seu chefe ateu lá no seu trabalho pros seus amigos céticos e você falar não, esse não tem jeito olhe pras escrituras é pra todos e pregue o evangelho saiba que a autoridade foi dada pelo grande Deus e que ele te manda pregar pra todos amém mas pra que continuemos o texto além de a missão ser feita na autoridade do senhor além de a missão ser um chamado pra fazer discípulos a missão da igreja promove a comunhão dos santos eu peço que os irmãos leiam o verso 19 novamente 1, 2, 3 podem ler amém meus irmãos nós somos chamados pra ser igreja a missão do senhor ela promove a comunhão dos santos por que que a missão do senhor promove a comunhão dos santos percebam que o texto diz o seguinte que nós devemos fazer discípulos de todas as nações fazendo o que? batizando-os em nome do pai do filho e do espírito santo o que que é a igreja? igreja é o corpo de Cristo a igreja é formada por vários membros por várias pessoas com talentos e dons diferentes mas que tem um só cabeça e ele rege as nossas vidas a forma que devemos caminhar é regida por um só e esse cabeça é Cristo mas nós somos uma unidade nós dependemos uns dos outros e nós somos chamados para ser igreja quando olhamos para o texto e vemos o senhor Jesus dizendo que nós devemos batizar em nome do pai do filho do espírito santo o batismo é um sacramento instituído pelo próprio Deus o batismo foi instituído por Deus nós sabemos que na nova aliança nós temos dois sacramentos quais são os sacramentos? batismo e a ceia do senhor são os dois sacramentos instituídos pelo próprio senhor para a sua igreja e o que representa esse sacramento? esse sacramento ele representa um selo quando você é batizado você está dizendo para todos eu sou do senhor Jesus eu faço parte do corpo de Cristo eu estou adentrando e fazendo parte agora do corpo de Cristo você está deixando o velho homem assumindo uma nova postura e se comprometendo com o senhor esse é o batismo é um selo o batismo nada mais é nada menos é do que a circuncisão no antigo testamento lembram da circuncisão? todo aquele que era judeu todo aquele que era do povo de Israel o oitavo dia era circuncidado e aquela era a marca a circuncisão era a marca de que ele era um judeu de que ele fazia parte do povo de senhor ali era um selo externo ele estava sendo selado carimbado e dizendo eu sou do povo de senhor esse é o nosso batismo meus irmãos você está assumindo um compromisso você está dizendo eu sou cristão eu faço parte do corpo de Cristo e é interessante que automaticamente quando você assume essa postura e participa desse primeiro sacramento adentrando agora o corpo de Cristo fazendo parte da igreja automaticamente você vai participar do segundo sacramento que é a ceia do senhor você vai se assentar com os irmãos na mesa do senhor juntamente com o senhor e relembrar sempre o que ele fez na cruz do calvário por nós e assim nós viveremos isso é maravilhoso essa é uma realidade maravilhosa aquela ideia de desigrejados que muitos andam por aí praticando isso é antibíblico isso não tem nada a ver com as escrituras isso é totalmente avesso às escrituras o senhor nos manda pregar o evangelho e quando pessoas creem elas são inseridas na igreja a igreja faz parte do plano do senhor estou olhando aqui a câmera está ligada eu não sei se tem gente na internet ou vai ter gente assistindo na internet às vezes tem gente que assiste pregações na internet e não vem a igreja com essa ideia de ser um desigrejado porque a igreja dizem eles somos nós e não precisamos estar num templo físico esqueça essa ideia meu irmão se você está assistindo aí na internet ou vai assistir esqueça essa ideia isso é antibíblico o senhor nos chama para ser igreja nós precisamos um do outro nós adentramos a igreja quando somos batizados e isso foi o próprio senhor quem instituiu não somos nós quem ditamos as regras mas o senhor Deus e a missão do senhor promove essa comunhão porque a partir do momento que pessoas creem no senhor elas são batizadas e assumem um compromisso no corpo de Cristo e elas são batizadas em nome de quem? do pai do filho e do espírito santo isso é maravilhoso porque o batismo ele sela ele está mostrando que nós fazemos parte do corpo de Cristo ou seja nós somos eleitos do senhor fazemos parte da igreja do senhor somos salvos no senhor e a salvação ela nos é dada pelo Deus triuno por isso que nós somos selados no nome do Deus triuno Paulo expõe isso de forma muito clara em Efésios 1 quando lemos Efésios 1 ele fala da salvação ele começa mostrando a eleição e a eleição é dada por quem? por Deus pai desde antes da fundação do mundo o senhor nos elegeu e nos predestinou para a salvação então o primeiro ponto da salvação quem quem dá esse ponto a pé inicial é Deus pai e o apóstolo Paulo deixa isso claro lá em Efésios 1 mas o segundo ponto é a justificação e quem nos justifica? o senhor Jesus nós somos justificados em Cristo quando ele morre na cruz ele está nos substituindo ali é a sua morte substitutiva ele ali nos redime e nós somos justificados diante do pai porque fomos eleitos somos justificados e ele continua dizendo que o selo que nós recebemos é o Espírito Santo o penhor é o Espírito Santo tudo isso em Efésios 1 Paulo deixa muito claro e nós só podemos compreender essa realidade a justificação em Cristo Jesus e tomarmos posse da nossa eleição porque o Espírito Santo age nos nossos corações então a salvação é dada pelo Deus Triuno por isso nós somos batizados no nome desse grande Deus Triuno no nome do pai do filho e do Espírito Santo louvado seja o Senhor que nos dá oportunidade de ser igreja e de que preguemos o evangelho para que outros façam parte do corpo de Cristo e assim a igreja continue avançando e crescendo e cada vez mais assim como a igreja de atos dos apóstolos a igreja apostólica ia crescendo porque eles viviam essa realidade Hernandes Dias Lopes ele diz uma frase muito interessante que eu gosto muito que ele diz que a igreja é um organismo vivo ou seja qual a ideia do organismo vivo um organismo vivo ele cresce naturalmente se a igreja está saudável ela vai crescer assim deve ser a nossa igreja ela deve crescer se não estiver crescendo algo está errado porque um organismo vivo ele cresce ele vai crescendo se ele está saudável então nós devemos pregar o evangelho para que pessoas sejam batizadas e adentrem as portas da igreja e isso faz com que naturalmente a igreja cresça nossa igreja tem crescido a resposta é sim tem crescido louvado seja o Senhor continuemos cumprindo a missão dá para crescer mais e vamos crescer mais somos um organismo vivo que mais pessoas sejam batizadas que mais pessoas creiam no Senhor Jesus e que a igreja do Senhor continue a crescer amém mas em último lugar a missão da igreja ela é realizada na presença de Cristo e eu peço que os irmãos leiam o verso 20 para finalizarmos um, dois, três podem ler ensinamos-nos a guardar todas as coisas que o Senhor e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século amém que maravilha que conforto é saber que o Senhor nos diz algo maravilhoso e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século o Senhor Jesus meus irmãos nos prometeu estar conosco nessa missão isso é maravilhoso confesso para os irmãos que é o maior de todos os confortos e consolos para fazer a missão saber que o Senhor Jesus está conosco isso também deve nos dar ousadia além de ser feita a missão na autoridade dele ele promete estar conosco se cumprimos a missão ele está conosco quando nós saímos para pregar sabe quem é que vai com a gente o Senhor Jesus ele nos dá a missão mas ele vai com a gente isso é maravilhoso Jean quando você sai para pregar lembre de uma coisa o Senhor te mandou pregar Deus Todo-Poderoso e ele está contigo e é só porque ele está contigo que há esperança de que pessoas se convertam de que pessoas creiam no Senhor e façam parte do corpo de Cristo isso é maravilhoso esse é o princípio Emanuel o princípio Emanuel é Deus conosco e ele nos promete essa realidade e se ele promete se ele diz por exemplo que ressuscitaria e ressuscitou é esse mesmo Deus dono de toda autoridade sobre o céu e sobre a terra que vence até a morte que diz que estará conosco ele regenera o pecador ele transforma o coração antes de ser entregue na cruz do calvário Jesus ele se reúne com os discípulos nós vemos isso relatado lá em João 14 e ele diz algo interessante em João 14 16 e eu rogarei ao pai e ele vos dará o outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco sabe como é que o Senhor Jesus está conosco? o Espírito Santo habita em nós se de fato estamos cumprindo o Senhor Jesus está conosco nós somos e vamos para a missão cheios do Espírito Santo entendam uma coisa se vocês estão aqui hoje e creem verdadeiramente sabe por que vocês creem? porque o Espírito Santo passou a habitar em vocês e ele vai conosco e quando ele vai conosco quando estamos transbordantes do Senhor do Espírito Santo ele age em outros corações também lembrem-se disso isso é extremamente importante esses princípios da missão do Senhor são extremamente importantes de ser lembrados para que cumpramos a missão como ela deve ser cumprida em João 15 finalzinho do verso 5 o Senhor Jesus diz algo interessante também sem mim nada podeis fazer sem mim nada podeis fazer louvado seja o Senhor que está conosco e promete estar conosco quando ele está conosco nós cumprimos a missão nós faremos a missão e ele agirá da forma que ele quiser o Espírito Santo sopra onde quer e quando ele sopra não há coração que resista mas ele está conosco meus irmãos lembrem-se disso o Senhor está presente na missão é ele quem coloca as palavras nos nossos lábios é ele quem regenera os nossos corações é ele quem regenera o pecador lembra-me de Estevão quando sai para ser entrevistado vamos dizer assim pelo Sinédrio depois de estar pregando o Evangelho é a primeira perseguição à igreja ele é o primeiro mártire e o Senhor coloca o Espírito Santo habita nele de tal forma e coloca as palavras nos lábios dele que os grandes mestres os saduceus ali no Sinédrio não tem argumento para discutir com Estevão por quê? porque o Espírito Santo habitava em Estevão lembrem-se quando vocês forem pregar o Espírito Santo habita em vocês lembram-me da Raquel dando testemunha aqui na frente e ela falou que abriam textos que nem ela lembrava que lembrava que sabia que estavam gravados no coração dela por quê? porque o Senhor Jesus vai conosco na missão o Espírito Santo nos dá intrepidez coloca as palavras nos nossos lábios é ele quem regenera o pecador lembram-se do apóstolo Pedro lá em Atos pregando e 3 mil pessoas são batizadas por quê? foi logo após o Pentecoste cheio do Espírito Santo ele prega o Espírito Santo age nos corações o Senhor convence o pecador o Espírito Santo toca o coração e quebra o mais duro o coração lembrem-se disso que vocês farão a missão do Senhor muitos estudiosos gostam de chamar o livro de Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo por quê? porque o Espírito Santo age abundantemente na igreja é por isso que a igreja avança daquela forma porque eles são cheios do Espírito Santo esse é o princípio Emmanuel Deus está conosco na missão meus irmãos lembrem-se disso que isso encoraja os irmãos que essa realidade encha os corações e façam-os transbordar de alegria de vigor para pregar o Evangelho gostaria de finalizar dizendo uma frase repetindo uma frase de Elias Medeiros no seu livro Evangelização e o Ministério Pastoral ele diz algo extremamente interessante saiam sem o método mas não saiam sem a convicção e a plena consciência da presença do Senhor Jesus Cristo do seu poder e autoridade com vocês vou repetir saiam sem o método mas não saiam sem a convicção e a plena consciência da presença do Senhor Jesus Cristo do seu poder e autoridade com vocês que essas verdades das escrituras que o Senhor nos mostra que o Senhor Jesus nos dá na sua missão inundem o nosso coração que lembremos que a missão é feita na autoridade do Senhor Jesus Cristo que a missão é fazer discípulos ou seja evangelização instrução da palavra que a missão promove a comunhão dos santos e que a missão é feita na presença do próprio Deus amém que o Senhor nos abençoe vamos orar mais uma vez Senhor Deus eterno Pai muito obrigado pela tua palavra Pai que privilégio Pai precioso era ouvir a voz do Senhor Pai e o meu clamor é que o Senhor tenha falado aos corações dos irmãos Pai Deus o Senhor nos deu tão grande salvação Pai por isso nos encontramos aqui mas o Senhor Pai não nos dá essa salvação para que guardemos para nós mesmos e retenhamos para nós mesmos nos fechemos nessas quatro paredes Pai mas é para cumprir a missão do Senhor Pai a grande verdade é que aquele que foi salvo no Senhor pregará o teu evangelho Pai aquele que foi salvo no Senhor não conseguirá guardar para si mesmo o teu santo evangelho Pai que nos dá vida eterna nos livra da condenação do inferno nos dará gozo na tua presença para todos sempre Pai ó Deus amado e o Senhor nos dá instruções preciosíssimas Pai quanto a missão eu sei que muitos irmãos que aqui estão tem vontade e vontade de anunciar o teu evangelho Pai que esse texto Pai que as palavras do Senhor Jesus inunde os corações e que saibamos que quem nos deu a missão é o Deus de toda glória que saibamos Pai que quando cumprimos a missão o Senhor é conosco Pai que os irmãos sejam encorajados a pregar o teu evangelho para todos Pai a fazer discípulos de todas as nações a fazer discípulos em todos os lugares a não olhar para quem mas simplesmente pregar o teu evangelho que a igreja continue a avançar não deixe a igreja parar Pai não deixe a igreja presbiteriana do Guaradois entrar num estado de mornidão Pai mas que o Senhor aqueça os corações e que instruídos pelo próprio Deus que estimulados pelo próprio Deus na Santa Escritura Pai cumpramos a missão enche-nos da tua palavra ajuda-nos Pai a simplesmente expor a tua palavra não inventar coisas Pai e que saiamos sempre para cumprir a missão com a convicção de que o Senhor é conosco Pai ser nosso Deus Pai aqueça os nossos corações é nossa oração no nome do Senhor Jesus Amém